Você diz que eu te assusto, você diz que eu te desvio Também diz que eu sou um bruto e me chama de vadio Você diz que eu te desprezo, que eu me comporto muito mal Também diz que eu nunca rezo, ainda me chama de animal Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim Você tem medo é do amor, que você guarda para mim Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim Você tem medo é de você, você tem medo é de querer Me amar Me amar O que é isso?